Falar de moda é falar também de história. A moda que traz tanto conceito, que fala e retrata muitas vezes a cultura de um lugar. Hoje em Ribeirão Preto, no Ribeirão Shopping, chega a nova loja da Fórum. Esta marca tão consagrada, que fez e faz história. E hoje com a Luciana, nós vamos falar mais desta grande marca que traz o masculino e o feminino em diversas formas e diversas leituras. Luciana, a Fórum é esta grande marca que faz parte da história da moda no Brasil, porque ela teve aí em todos os momentos, com o masculino, com o feminino. É uma marca que a gente pode dizer que faz parte de um dos pilares da moda que a gente tem aqui? Ah, sem dúvida nenhuma. Amo o Fórum. A gente já trabalha com a Fórum há alguns anos, mas ter a loja da Fórum aqui no Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, é muito incrível, porque a gente sabe que esse pessoal aí que rodeia a nossa região de Ribeirão, que é tão bacana, que é tão grande, a gente sabe, vai ter acesso agora a esse produto, a essa cultura de moda que traduz tanto a nossa maneira de ser, né? É verdade. A Fórum, ela tem isso, ela tem no DNA dela toda essa coisa da moda brasileira. E a Fórum, ela investe no masculino. O homem que veste o Fórum, ele veste o Fórum e nunca mais abandona. Nunca mais abandona, pelo conforto que traz, pela modelagem. A gente que tá aqui é uma marca nascida no estado de São Paulo, quer dizer, tem muito a ver com a bossa da gente que tá aqui, traduz muito aquilo que a gente é. Então, esse jeans mais tradicional. E dentro da linha feminina, uma roupa super fashion, com estamparias exclusivas. As estampas super exclusivas, as modelagens perfeitas. A linha alfaiataria dela, incrível. As calças alfaiataria tão lindas, tão lindas, lindas. Sabe de despertar desejo? Eu adorei o meu amarelo, os tons vibrantes. E é legal agora no inverno você poder ver tons vibrantes, uma moda alegre, que traz muito tudo daquilo que a gente é, né? A Fórum não erra, gente. Ela é perfeita. Na hora que você coloca essa roupa da Fórum, ela chega no corpo, ela cai bem. Os tecidos são nobres, o jeans é bem feito. Não tem como não dar certo. Não tem como não gostar. Venham nos conhecer. A gente tá aqui no Ribeirão Shopping, um acesso super fácil. Chegando aqui no Ribeirão Shopping, entrando pelo centro de eventos, segue adiante até o final do corredor. A gente tá quase ali em frente a esse final do corredor. Fórum em Ribeirão Preto. Vem pra cá conhecer a gente. A gente já tá esperando por você. Fórum em Ribeirão Preto.